Oi, Maria Clara. Pedro, 13. Oi, Damile. Samanta, o teu já havia colocado. Nara. Oi, Caio. Boa tarde. Professor, agora é o 4 ou o 1? O que é o 1? Que número é o 4? O 4, meu bem. A próxima. Pronto, já? Todos já colocaram seus números? Coloca aí na página 249, por gentileza. A gente não vai falar comigo. Vou colocar o número, meu bem. Vou botar o meu número, o meu nome ainda, vou botar o meu. Boa tarde. Oh, desculpa, eu não visualizei. Boa tarde, pra ti também. Tchau, só pra ter certeza, você era colocando o meu? Coloquei, Gabriel. Eu acho que tem que passar a expressão de vocês. Minha internet está ruim. Eu vi, tá? Minha internet está ruim e eu estou caindo direto. Caindo? Eu acho legal. É, tipo, cai a internet, então, tipo, literalmente caindo. É, eu acho engraçado usar esse termo, caindo a internet. Maiane, definição, caindo é, tipo, literalmente, tipo, literalmente. Literal, página 249, pra não perder tempo. 249. É a correção daquele investigo. Foi a página 249. Tia, sabe o pior desse investigo aqui? Pior coisa dele? É que, tipo, você não respondendo a nenhum problema. Porque, tipo, a resposta se encontra, inclusive. Eu utilizei um site que ele meio... Vai, Taimo, pula essa parte. Pula essa parte do site, cuida. Uma coisa que eu não gosto aqui é que ele não dá um espaço suficiente pra você escrever. Ah, é. Como de uma pequena frase, ele tem um espaço meio grande, onde eu preciso escrever. Diz. Isso, diz, Maiane. Isso aqui eu posso explicar porque não foi feito para a maioria ou então para todos. Isso aqui eu acho que, se eu não me engano, foi no tempo que a gente pulou, porque a gente começou a fazer no Meet e a gente pulou algumas folhas. Se eu não me engano. Menina nossa... Não, isso aqui foi a última tarefa. A gente... A última tarefa que foi passada. A última tarefa que foi passada. Acho que você não observou. Você pode ir lá no Google Sala de Aula, olhar a última data de atividade que você vai encontrar essa página. Foi passada. Então, vamos cuidar na vida, senão não dá tempo. Temos aí no Investigo. Pesquisa exemplos do trabalho antagônico dos sistemas simpáticos e parasimpáticos. Aí nós temos órgão ou sistema, sistema simpático e sistema parasimpático. Aí nós temos aí olhos, íris, sistema simpático. Contraia íris. O sistema simpático não é o que dilata a íris? Dilata a profilidade. Não, é parasimpático. É o parasimpático. É pra gente marcar um X. Não, é pra escrever. Então a gente escreve o quê? É isso que a gente está dizendo. Tu vai escrever dentro do quadrinho, onde tem sistema simpático, aí tu vai dizer, dilata a pupila, sistema parasimpático, contraia a pupila. É só frases. É contrai, é dilata a pupila e contrai a pupila. Dilata a pupila e contrai a pupila. Como que é o contrário? Então, porque realmente é possível a minha resposta estar errada, porque, como eu disse, eu utilizo um site que é de perguntas e respostas. Eles vão postando perguntas e algumas pessoas vão respondendo. Pra ver se está certo ou não. Hum, entendi. Deu certo aí? Já não tem como eu colocar isso aqui na frente. Não tem como eu colocar no chat. Pronto? Agora eu preciso que vocês confirmem, né? Porque parece que eu estou falando só. E eu estou, por sinal. É porque se não confirmar, fica parada. Aí é ruim pra vocês também. Então, continuando. Aí nós temos aí glândulas nasais, salivares e lacrimais. Sistema simpático. Posso dizer? Pode. O meu foi diminuir a produção dessas glândulas. Outra pessoa que tenha feito. Eu tinha que fazer a mesma coisa. Diminuir a produção dessas glândulas. Estimula a produção dessas glândulas. Ok. É o número do timer. Para o quê? Repete aí, tipo. No sistema simpático, tu vai colocar inibir a secreção. Ou a produção, no caso dessas glândulas. Escreva no chat. Escreva o nome, meu bem. Você está ouvindo bem direitinho. Cuida. Inibir com I. I-N-I-I-B-I-R. Inibir a secreção. Para ficar curtinho. Os nós estão certos, né? Estão. Está, no caso. E o outro. E o parasimpático, tu vai escrever estimular a secreção. O que é, Gabriel? Posso falar a minha? Pode. Deveria, né, Gabriel? Diminui a produção. E o outro, eu coloquei, estimula a produção. E não é a mesma coisa que eu estou falando, meu bem? É, só que eu não escrevi a última palavra. Eu achei que estava errado. Gabriel? Não. Ok, Mayane. Ok. Passando para o próximo. Glândulas sudoríparas. Sistema simpático. Aumenta a sudorese. Vai, Clarissa. Aumenta a sudorese. E a parassimpático diminui. Exatamente. No caso, o parassimpático tem ação. Não tem ação nenhuma. Mas o parassimpático não tem ação? Só um minuto. O simpático, para quem não fez o simpático, ativa a sudorese. Ou, no caso, ativa a secreção do suor. Aumenta a sudorese. Pode ser também. E no parassimpático, é sem ação. Ativa o quê, Tia? Ativa a secreção do suor. Ok. Continuando. Músculo cardíaco, sistema simpático. Posso falar? Pode. Aumenta a frequência cardíaca e do parasimpático diminui a frequência. Ótimo. Eu coloquei aumenta a amplitude cardíaca. A mesma coisa. É a mesma coisa? Tu não colocou aumenta a frequência cardíaca? Eu coloquei no músculo cardíaco, eu coloquei aumenta a amplitude cardíaca. É a mesma coisa. No caso, você está querendo dizer que aumenta o ritmo cardíaco. Acelera. Ok. Tá. No simpático, aumenta a amplitude cardíaca e no parasimpático, diminui a amplitude cardíaca. Isso. É o mesmo... São sinônimos, então? Que a gente bota o quê? Não, no caso é o Antônio. É o contrário. Um acelera, o outro diminui. Eu não sei se estou certo ou se estou errada. Não, Thaima. Estou querendo... Está certo. Eu estou dizendo o primeiro, simpático, acelera, aumenta a frequência cardíaca ou o ritmo cardíaco. E o segundo, que é o parasimpático, diminui o ritmo cardíaco ou diminui a frequência cardíaca. A mesma coisa. Que você falou. A diferença é só algumas palavras, mas... É a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Continuando. Coração e vasos coronários. Sistema simpático. Posso falar? Pode. Deve. Dilata e aumenta. E não para simpático, as contrárias. Ok. Coração e vasos coronários. Sistema simpático. Você pode colocar vasodilatação. Dilata e aumenta para facilitar a vida. E no sistema parasimpático, vasoconstrição. Vasoconstrição. No caso, é o oposto da dilatação. Um dilata e o outro contraia. É uma coisa aqui, contração, né? É. Continuando. Pode. Ah, vasodilatação e o simpático e parasimpático, o vasoconstrição. Contrição. Constrição. Constrição. Vasoconstrição. Vias respiratórias. Aí nós temos sistema simpático. Vai, Clarissa. Diminui o repetitátimos e a secreção gatroiterstival. Ixi. É. E o? É difícil. É difícil. E no parasimpático? Aumenta ambos. Os dois que eu falei. Do simpático. Pois vamos ajeitar isso aí. Facilitar a vida. E foi, né? Porque você vinha. Nas vias respiratórias. Nas vias respiratórias eu coloquei sistema simpático. Dilata as passagens brônquicas, aumentando a passagem de ar. E no parasimpático, contrai as passagens brônquicas, perdão, brônquicas, diminuindo a passagem de ar. Tá certo, Thayman. Vou só dizer aqui com as palavras, a frase menor, mas é a mesma coisa que tu escreveu, tá, Thayman? É, vias respiratórias. Sistema simpático, vocês vão colocar. Abertura e dilatação dos brônquios. Abertura e dilatação dos brônquios. Cuida, Clarissa. Tia, é brônquios. É brônquios. Brônquios. Tia, pode repetir? Vamos lá. Sistema simpático, tu vai escrever. Abertura e dilatação dos brônquios. E o outro? Ah, digo já quando ela terminar. Ok, Clarissa? Ok. E o outro no sistema parasimpático? Constrição dos brônquios. Isso aí é resumindo o que eu falei, né? Isso. Isso mesmo, Thayman. O nome é Constrição, né? Isso. C-O-N-S-R-I-C-D-I-L-A-A-T-I-O-A-T-I-O-O. Nossa, eu tinha que escrever. Participando do Soletran. Já vou estar chorando agora. Eita. Eita, que maldade. Continuando. Estômago e pâncreas. Sistema simpático. Diminui o peristaltismo e a secreção gastro... Perdão. Gastroartestinal. E no parasimpático, aumenta o peristaltismo e a secreção gastroartestinal. Ok. Vai, Clarissa. Estômago e pâncreas. Estômago e pâncreas. Isso mesmo. Aumenta a glicogenoise no fígado. Irregula no parasimpático. Pois é, tem uma que está travada, Artime. Sim, tia. Qual a resposta? Não tem mais. O estômago e pâncreas. Qual a resposta? Impedir a digestão. Deixa eu escrever. Porque essa daqui é maior. A minha está errada, tia. A minha foi igual a da Clarice. Deixa eu escrever aqui. Não vai dar para escrever, não. Ou vai dar? Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui. Estômago e pâncreas. Simpático. Um minutinho. Olha o já, Tami. Impedir a digestão. Eles são. Um minuto. Essa daqui é a maior. Se a minha resposta está errada. Corrijei, meu bem. E a minha aqui também, tá? Não, tá, não tá, não. É a mesma coisa. Só que com outras palavras, né? É. Observa aí o que eu escrevi e compara. Opa, errei uma palavra. Em relação ao sentido, mais ou menos. Porque, tipo assim, no simpático está impedido e no meu está diminuído. No parassimpático está estimulado e no meu está aumentado. É a mesma coisa, né? Pois é. Isso em relação... É que com as palavras da senhora eu já fiquei bugada. Tem o mesmo sentido. Continuando. Agora nós temos aí o fígado. Qual o sistema simpático? Aumenta a glicoginose. Isso. Ou aumenta a produção de glicose, tá? É. É a mesma coisa. E no caso... Isso. Parassimpático. Regula a glicoginose. Parece que o que é? A Clarice ainda tá fazendo. Desculpa. Tia, qual é do simpático? Do fígado. Fígado aumenta a produção de glicose. E no parassimpático estimula a vesícula bilian. Ok. Vou tentar colocar aqui. Faltou só o acento. Tá, irmão. Também acho. Ou no caso aí achava que deveria ser muito resumido mesmo. Aumenta... É, dava pra ser produção de glicose, mas na verdade foi glicoginose. Parágrafo tanto quanto estrambólico. Medida maior. Aí o parassimpático aí... Vou colocar. Mayane silenciou. Quando fizer isso daí eu vou falar o quê? Vou ficar falando coisas aleatórias pra o time dar um carão? Não vou. Então eu fico calado. Eu não sei nem o que é isso da carão. Por que que nos simpáticos é aumentar a produção de glicose, que é igual ao meu. Aumenta a glicoginose, mesma coisa. Mas no parassimpático é estimula a vesícula biliar. Estimular a vesícula biliar. E o que foi que você colocou? Eu coloquei regula a glicoginose. Um momento até. É a mesma função. Continuando. Vestiga e uretra. Sistema simpático, Taima. Relaxa a musculatura da parede e contrai o sphincter da uretra. Da uretra. Uretra. Isso tu já falou os dois, não foi? Não, esse aqui é o primeiro. Relaxa a musculatura da parede e contrai o sphincter da uretra. Aí no parassimpático... Parassimpático é basicamente o contrário. Contrai os músculos da parede e relaxa o sphincter da uretra. É, no caso aí, o primeiro é relaxar a bexiga, o segundo é contrair a bexiga. Qual é a resposta? Pois é, é o oposto. É, relaxar a bexiga e o outro é contrair a bexiga. Deu certo, Mayane? Contrair a bexiga, certo? Certo. Certo? Pois bota a data de hoje e faça a folhinha. Eu não preciso. Sim. A senhora já correu por mim. Tia, do meu livro a senhora passou o visto. Na página 250, não foi? Da 249. Mas é porque da 249, muitos não tinham feito. Eu acho que eu não fiz porque eu fui para baixo queimado, eu me esqueci. E vejamos, pessoal. E vejamos e convenhamos. Vamos raciocinar. Vocês são, em média, 32 alunos. Teria como corrigir 13 capítulos, vírgula por vírgula, em apenas 6 aulas? Não. Tipo, nem se a tia virasse o flash, eu acho que ainda não daria. E a tia não vira flash, né? Ainda tem isso? A flash faz isso em menos de 5 segundos. Ainda tem isso? É bem complicado, é complicado mesmo. É que tipo, nos preguiços precisamos de mais uma semana, né? De mais uma semana, de mais uma semana. Meu bem, haja semanas para poder olhar vírgula por vírgula, ponto por ponto, detalhes por detalhes. Seria um mês para terminar a correção. Se, por exemplo, nós fazendo juntos, como nós estamos fazendo desde o início, colocando as respostas no chat para que vocês possam observar, comparar, em alguns casos copiar, porque aquele coleguinha aqui não fez, como no caso a Maiane, por exemplo, hoje, não fez. Então, tem a opção da correção, coloca disponível no chat. Ainda tem colega que não faz, mas está bem colocadinho, a mostra e tudo. Tem coleguinha que não faz, né? É um pouco complicado, mas vamos lá, dando continuidade. Página 250. Nós temos aí o sistema nervoso e as drogas. Como a gente está estudando durante este capítulo, sobre o sistema nervoso? Você não vai corrigir a atividade das 20, 50, não? Qual que a Clarice disse que está corrigido? Não, nada de nada, não. A gente só passou o escrito. A gente passou o visto, por causa das semanas correções. É, só isso. Ah, então, vamos fazer a correção bem ligeira, tá? Bora. Bem rápido, principalmente para esses que não fizeram, né? Para dar uma ajudinha. Não, mas tem que ser devagar, porque tem que pegar e tal. Pois vamos lá. Na primeira questão, nós temos aí um trecho, né? De um poema, onde diz o seguinte. O pensamento, as emoções, as ações voluntárias e os atos reflexos são comandos por partes, são comandados, desculpa, são comandados por partes diferentes do nosso sistema nervoso. Sobre a célula nervosa, que tem a propriedade de conduzir impulsos nervosos, responda. Na letra A nós temos. Qual é o nome dela e quais as partes que compõem? Neurônio, que é composta de dentrito, corpo celular e axônio. Ótimo. Vou colocar aqui, tá, Maiane? A minha diz que eu vou agitir. Hã? Por isso que eu vou agitir. Vou colocar aqui, tô tentando colocar o mais rápido possível, mas tu sabe. Eu digito devagar. Ótimo. O que foi? Questão letral já está colocada aí, disponível. Letra B. Qual é o sentido de propagação do impulso nervoso nesta célula? Em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. São recebidos pelos dentritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e da extremidade deste, são passados na célula seguinte. Ótimo, Taima. Está correto. Estou colocando, tá, Maiane? Antes que tu fale. Coloquei letras demais. Eu vou ter o acento errado. É um acento circunflexo, tá? Desculpa, já foi. Corrige aí. Não tem como eu apagar. Pronto, palavrinha correta. O acento, coloquei errado, desculpa. Questão 2. É comum ouvir expressões como estas. Meu coração disparou. Fiquei tão nervoso que comecei a suar. Senti água, ou, senti água, desculpa. Senti a boca seca. Essas reações são características de um estado emocional alterado. Que subdivisão do sistema nervoso é capaz de controlar essa situação? Sistema nervoso autônomo. Ou simpático. Está certo, Gabriel? É correto, é autônomo mesmo. Sistema nervoso autônomo ou simpático. Não, porque o acento é errado de novo. Autônomo ou simpático. Pense, quando uma pessoa encosta a mão em uma panela quente, ela reage imediatamente por meio de um reflexo. Para que isso aconteça, para onde o impulso nervoso deverá ser conduzido? Até a medula. Ótimo. Pronto, Mayane. Tia, agora que eu estou na B da 1. Faz um print. Pronto, tia. Acho que eu preciso de print, não é só escrever tudo na doida, quem quiser para entender, pronto. É, né? Aí é a tia que luta para entender a minha letra. Como eu vou lutar? Como? Como irei lutar? Não sei. Você esperou todas as respostas para depois responder. Complexo isso aí, né? Pronto. Pois é, demora. É assim mesmo. Pelo menos fica feito direitinho, quando for para estudar para a prova não vai ter trabalho. Então vamos aí, na página 250, voltando a falar, como nós estamos estudando sobre o sistema nervoso, nós agora vamos ver um pouco a relação do sistema nervoso com o uso de algumas drogas. Qual é o efeito? No caso aí, as drogas que nós nos referimos são álcool, produtos que venham deixar... Lê já, Maria. Entorpecentes, enfim, produtos que venham a atingir o nosso sistema nervoso, certo? Página 250. Pode ler, Maria. Maria Clarissa. O sistema nervoso e as drogas. As drogas como álcool, maconha, cocaína, crack, heroína, LCD, quando consumidas, provocam intensas intoxicações no organismo humano, agem de modo particular no sistema nervoso do indivíduo, provocando, entre outras consequências, alterações comportamentais. As drogas, segundo a sua natureza, podem ser classificadas em naturais sintéticas, parcialmente sintéticas. Naturais, obtidas a partir de plantas com maconha que é feita de... Eu não sei ler esse nome. Cannabis. 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 Obrigada. Cannabis! Ou... 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 Pio. Que tem origem nas flores... Flores. Que tem origem nas flores da... A pola. Sim. Sim, entende? Produzidas em laboratórios. Como... Eu não sei falar esse nome de jeito... Tem que a vaca tosse. Estase. Até eu falei errada. Acontece. I-O-L-C-D. Vai ser... Parcialmente sintética. Sintética. Eroi... I-N-A... E cocaína. Continua? Com certeza. De acordo com o efeito sobre o sistema nervoso, elas ainda podem ser classificadas em... Depressoras. depressoras, estimulantes, alucinógenas, depressoras, são aquelas que provocam redução na capacidade de raciocinar e de se concentrar, estimulante, intenso relaxamento, sonolência e redução dos reflexos devido à diminuição da atividade cerebral. Exemplo, álcool, tranquilizante, calmante, heroína, algum tipo de cola, lança, perfume, eter, estimulante, são aquelas que provocam sensações de euforia, redução do sono e apetite, elevação de pressão arterial e frequência cardíaca. Por exemplo, temos cafeína, nicótica, cocaína, crack e amfetaminas. Amfetaminas, no caso é nicotina. Alucinógenas, são aquelas que provocam alterações visuais, com modificação das cores e formas de imagem, perda da noção de tempo e espaço, sensação exagerada de prazer e medo. Por exemplo, temos maconha, LSD, e eu não sei ainda falar esse nome. LSD e êxtase. Êxtase. Lembrando, é alucinógenas. Isso, alucinógenas, aquelas que fazem tu ter alterações visuais, ou seja, tu acha que está vendo algo que não existe, tu não está vendo, tu está tendo alucinações, tá? Então, nós temos esses três tipos de efeito no nosso sistema nervoso, quando relacionado a esses tipos de drogas que foram mencionados. Por exemplo, o álcool, podemos classificar ele como uma substância que pode causar alterações no nosso sistema nervoso de forma depressora. líquida, temos aí algumas drogas que são estimulantes, como cafeína, tá? É... 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 Nicotina, aí temos aí já algumas, digamos assim, mais fortes, como a cocaína, o crack, tá? Essas daí já são estimulantes. E temos as alucinógenas, que causam as ilusões, a sensação de que você está visualizando algo do qual você não está, do qual não existe. Tá? Você está tendo alucinações, assim também como a questão das cores, formas da imagem, enfim. Há também a questão da perda de noção, noção do tempo, do espaço, de situações vivenciadas. Então, você fica tendo alucinações. As substâncias que contêm isso aí, o tipo de droga que pode causar isso aí, esse tipo de efeito sobre o nosso sistema nervoso, como foi mencionado pela Clarissa. Tanto a maconha, como LSD e como o êxtase fazem isso aí. Deixa a pessoa ter alucinações. São substâncias que fazem com que ela perda os sentidos, perda a noção de seus sentidos. Ela fica tendo alucinações, tá? Alguma pergunta? Tia, também tem uma droga chamada boa noite de cinderela. Isso. No caso aí, é uma substância que é acrescentada à bebida, onde a pessoa, ela acaba adormecendo por um determinado período, né? Essa daí também é um tipo de droga, digamos assim, que é usada com o intuito de adormecer a pessoa. Eu sei, Samanta, que já são três horas, amor, viu? Eu estou visualizando. Isso aconteceu na minha casa, com meu pai. Oi? Já aconteceu com meu pai. Colocaram boa noite de cinderela na bebida dele. Ah, tá. Pois é, mas justamente esse boa noite de cinderela é quando a pessoa tem o intuito de adormecer outra pessoa. Aí ela acrescenta essa substância à bebida e a pessoa acaba adormecendo por um longo período. Por um determinado período, tá? Gente, ó, tenha uma boa tarde. E até quarta-feira. Um abraço. Tchau, Tia. Até quarta-feira. Tchau, um abraço.